Não somente cães, feras e urubus, sabem devorar inocentes e tiranos cruz. Eu chamo Antígones daqui, Antígones do Oriente Médio, cruel, do Iraque, da Palestina, da Síria, de Israel. Antígones da África, Nigéricas, Antígones de todas as eras, miasmas da paz, brotadas no meio das guerras. Antígones das Américas. Afio os dentes. Abra a boca, histérica.